é muito bem E aí galera tudo bem com vocês vamos dinheiro truque simulante mano aqui no canal do lua gamers vamos fazer aqui uma viagem uma viagem completa uma viagem bem tranquila estou aqui com a Scania mano vocês estão vendo aí que já tá já anoitecendo né somente aí o pôr do sol e vambora manos eu vou levar deixe que eu vou levar aqui eu vou levar óleo de motor mano 18 toneladas então vambora ligar o caminhão e vou entrar aqui dentro do caminhão como aí e como aí vamos aqui te dar um estudo aqui beleza vamos ligar aqui as luzes do caminhão e vambora mano e a saída aqui é lá por trás né rapaziada mano eu vou voltar com os vídeos de AeroTrux Simulator com as lives pretendo voltar aí a jogar o AeroTrux Simulator mano tá chegando e tá chegando agora deixa aquele like maneiro não esqueça de compartilhar com os seus amigos o likezinho ajuda demais lembrando a rapaziada que agora o canal tem opção aí de você ser um membro do canal para você que gosta aí da do canal do lua gamers e quiser ser membro mano agora o canal tem a uma opção você pode ser membro e todo mês mano todo mês você vai poder estar ajudando o canal beleza vai estar ajudando o meu trabalho beleza então seja membro mano seja membro e seja um apoiador né apoiador do canal então vambora para o tempo e o EroTrux deu uma atualizada atualizou bastante e depois eu vou dar uma lida lá vou dar uma procurada para ver no que que melhorou no EroTrux o que aconteceu com o EroTrux nesses tempo todo que eu fiquei sumido aí sem jogar então vambora eu digo para vocês que jogar no teclado é bem diferente né rapaziada e para quem aí tipo eu mano já tô acostumado já você fica cinco anos cinco anos jogando no volante e aí quando você começa a jogar assim no teclado fica até meio estranho mas é da hora fica é da hora não é ruim não negócio é a questão é o costume a não a faixa acabou aqui vamos aqui jogando aqui respeitando os sinais dá para ir vambora dá para ir então tá show bora e é isso aí rapaziada você que tá chegando agora mano não esqueça de se inscrever mano no meu canal se inscreva aí ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e também nenhuma live né que com certeza a gente vai tá fazendo aqui com certeza aquelas live top o desviou aqui é isso mano e a não mano eu vou tentar burlar aqui o sistema aqui mano eu vou fazer esse desvio não e valeu pagar é eu vou lá vou burlar vou burlar o sistema tinha desvio ali mano não vou ficar ali não mano e a galera seguindo aí ó muito obrigado a galera que tá aí se inscrevendo tá seguindo aí tanto o canal tanto a página também eu vou na galera que eu vou na galera que tá rolando live todos os dias lá na página do long gamers lá a gente já ultrapassou já marca de 100 mais de 150 mil pessoas lá então a galera aí que quiser me seguir lá também que a galera do canal pode me seguir beleza procure ir lá no facebook gamers não procura lá no facebook long gamers eu tô ficando até mal falando tô falando coisa por coisa aqui mano mas que eu tô pensando em outra coisa aqui a gente fica eu tava pensando em outra coisa a gente aí embora tudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí em cinco minutos e aí tá aqui que a vida real mano que a gente respeita o sinal de trânsito e aí a escândalo online outro sinal caramba ai nossa olha o barulho daí Eita mano isso que é ruim de jogar no teclado o freio tá muito é o sinalzão e rapaziada olha essa webcam onde está um lixo mano olha só eu tenho que ver isso aí mano e aí e aí a chegada a iluminação mano iluminação tá é péssima aqui de casa Chegamos, rapaziada Aí, pronto Então é isso, rapaziada Essa foi uma mini viagem Aqui no Eurotrux Simulator 2 Deixa o like, não esqueça de compartilhar com seus amigos E se torne membro Está baratinho R$7,98 é um valor bem simbólico Para você se tornar membro do canal Você que gosta do meu conteúdo Do meu trabalho Se torne membro Que aí, com certeza, você terá vantagens exclusivas Você terá acesso a grupos de WhatsApp Você vai poder jogar comigo Nos comboios Ou no Free Fire Então, mano, quem puder ir ajudar Eu fico muito agradecido Vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua companhia E até a próxima aqui no Eurotrux Simulator 2 Valeu, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau